Música Dois homens foram presos por tráfico de drogas. Um deles era taxista e distribuía maconha, cocaína e oxi na zona leste da capital. Raimundo Cardoso da Silva, filho de 36 anos, conhecido como Neném, é taxista, mas usava o táxi para distribuição de drogas. Em parceria com ele, Ronaldo Martins de Souza, de 33 anos, também atuava no tráfico na zona leste da capital. Os dois foram encontrados na zona sul. A investigação durou três meses. Parte da droga foi encontrada em uma casa, no Lírio do Vale. Com eles, 18,5 kg de drogas, entre pasta à base de cocaína e oxi. O material foi avaliado em R$ 70 mil. Também foram encontrados uma balança, uma prensa hidráulica, material para a embalagem da droga e dois carros, um Voyage cinza e um Corolla branco. Além de R$ 574,00 em dinheiro. Os dois já têm passagem pela polícia, por tráfico e agora vão ser autuados mais uma vez pelo crime. A dupla foi encaminhada à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E oito famílias invadiram no início da tarde de hoje apartamentos do Prozamin, no Santa Luzia, zona sul aqui da capital. Ao menos cinco blocos sofreram invasão. Dezenas de famílias ocupam os apartamentos de forma irregular. As moradias são para pessoas cadastradas pelo Prozamin. Neste bloco, 21, todos os apartamentos foram ocupados. Em um deles está Kate e os sete filhos. Faz quanto tempo que a senhora está aqui? Três meses, vai fazer três meses. E onde a senhora morava antes de vir para cá? Eu morava alugado. Morei debaixo da ponte. Hoje eu recebo auxílio aluguel da prefeitura. Passei um mês morando debaixo da ponte. Eles foram lá, fizeram a visita para mim e me deram auxílio aluguel. Algumas pessoas afirmam ter cadastro na superintendência de habitação do estado e por isso decidiram invadir. Eu estou com 52 anos, não arranjo emprego de carteira assinada. Eu vivo trabalhando, é avulso por aí. Eu não tenho condição de pagar aluguel e é por isso que eu quero uma moradia digna. Eu também vim para cá porque eu também estou necessitando por uma casa também. Não sou eu como todos nós. Eu também não tenho como eu ter um trabalho, porque o trabalho está difícil, tudo está difícil. Segundo o coordenador do Prozamin, Frank Lima, as famílias que ocuparam os apartamentos vão ser cadastradas e devem ser retiradas do local. Nós vamos cadastrar esse pessoal e vamos ver o que a gente vai poder fazer depois. Primeiro tem que cadastrar e desocupar o imóvel. Esta mulher afirma que muita gente tenta invadir os apartamentos, mas não tem perfil para programas de habitação popular. Tem gente que tem casa própria e estão invadindo. E estão beneficiando das pessoas que não têm casa, moram de aluguel, moram de favor. A polícia militar foi chamada para evitar confusão. Os ocupantes decidiram fazer uma relação das famílias que estão na área e cobram mais agilidade nos processos de habitação da SUAB. E mais de 80 mil candidatos vão fazer neste fim de semana as provas do CIS e do vestibular da UEA. Antes dos portões fecharem, correria. Essa candidata errou de endereço e acabou desistindo da prova. João se preparou durante três anos para garantir uma vaga na universidade. Mas no cartão de confirmação para a prova estava no nome de uma outra pessoa. Eu cheguei aqui já era uma hora e o portão já estava fechado. Ninguém queria falar com ninguém, então não consegui entrar. Este ano teve o aumento de 4 mil inscrições em relação ao ano passado. No total, 84 mil candidatos inscritos nos exames CIS e vestibular concorrem a 6.650 vagas, incluindo as destinadas aos indígenas. Para essa jovem, a falta de acesso ao estacionamento da unidade contribuiu com o atraso. Quando eu cheguei aqui, tinha muitos estudantes. Tem um aqui que chorou aqui, tanta raiva que ele ficou. Que ainda dava para entrar e não deixaram a gente entrar. Fechou dez minutos mais cedo. É isso que está indignando aqui o pessoal. Não deixaram entrar uma hora dessa e está aplicando a prova. Os exames são aplicados em todo o estado. Estamos praticando o vestibular nos 61 municípios do interior do Amazonas, mais capital. Temos aí perto de duas mil pessoas trabalhando neste vestibular para que ele aconteça na mais perfeita ordem. Cerca de 10% dos candidatos chegaram atrasados e não fizeram a prova. A seguir, preconceito faz homens evitarem o exame de próstata. E ainda, procura pelo passaporte. Aumentem 30% nesse fim de ano. A gente volta já. Aumentem 30% no final. 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 Aumentem 30% no final.